Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula de história e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Egito, a civilização do Rio Nilo. Eu quero começar a aula destacando para vocês essa frase aqui, o Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito, a civilização egípcia, eu acredito particularmente que ela não existiria se não existisse o Rio Nilo. Porque a vida da civilização egípcia ocorreu, existiu ao redor do Nilo. O Nilo é que deu vida a essa civilização. O texto vai dizer aqui que o Rio Nilo é o maior rio do mundo em termos de ascensão territorial. Localizado ali no continente africano, esse rio é de extrema importância para toda a sociedade que o rodeia, sendo o item essencial para entendermos o desenvolvimento de civilizações milenares, como a egípcia. Existem muitas outras civilizações que viviam pelo Nilo, que viviam para o Nilo, que o Nilo dava vida. Certo? Então, o Rio Nilo é de extrema importância para essa civilização. O Rio Nilo ali nasce entre a República, hoje, entre a República Democrática do Pão e a Tanzânia. E ele segue para o norte. Exágua aqui no Mar Mediterrâneo, nessa região aqui do Mar Mediterrâneo. Nós temos aqui, por exemplo, o Rio Nilo no Egito Antigo. O Rio Nilo seguia nessa direção aqui. E toda a sociedade egípcia era constituída e formada às margens do Rio Nilo. Porque fora, longe dessas margens do Rio Nilo, eram regiões de deserto. Os egípcios antigos perceberam que o Rio Nilo tinha períodos de enchentes e períodos de retração de suas margens. Fases que repetiam regularmente. Ao notar que o Rio tinha um ciclo de vida que recomeçava a cada ano, eles puderam planejar as atividades para aproveitar os benefícios do Rio, e evitar que enchentes causassem danos às casas e ao lavouro. Então, eles perceberam que ali, no mês de fevereiro e março, as águas do Rio Nilo eram baixas. Era o período de seca. Já de agosto a setembro, as águas do Rio Nilo aumentavam. E o Rio Nilo, o que acontecia? Quando ele abaixava, as áreas onde ele tinha lagado estavam totalmente fertilizadas por um material orgânico chamado humus. Então, assim, o que permitia que no período onde ele estava um pouco mais baixo, as pessoas, as civilizações egípcias, plantassem as margens do Rio Nilo. E parte dessa produção era estocada, guardada para o período da seca. Então, aqui tem o período da seca e o período das inundações. Então, só as margens do Rio Nilo eram muito fértil. As pessoas construíam canais, os egípcios construíam canais para a água do Nilo entrar dentro do território, para irrigar a produção deles. Seguindo aqui, o Rio Nilo se formou a partir da constituição, da organização de populações das margens do Rio Nilo. Os primeiros grupos de humanos que começaram a se instalar ali no Vale do Rio Nilo foi por volta de 6 mil anos antes de Cristo. Tempo que as comunidades cresceram e surgirem diferentes diferenças sociais entre seus membros, né? Então, assim, começou a surgir populações às margens do Rio Nilo. No início, essas populações, elas viviam em comunidades. Uma ajudava a outra. Mas, com o tempo, alguma família se destacava mais do que a outra, produzia mais, conseguia comercializar mais o seu produto. Aí, começou a surgir as classes sociais, pessoas com uma classe social um pouco mais elevada que a outra. E, é provável que a necessidade de organizar a irrigação tenha levado essas comunidades a se unirem, formando grupos maiores. Então, com o intuito de melhorar a produção, mesmo tendo essas diferenças de classes, os egípcios se uniram para se unirem em comunidade, buscando ter um líder para poder produzir, para poder não morrer de fome, né? Para poder ter alimento em qualquer período do ano. Os antigos egípcios, antes de serem chamados de egípcios, eles eram chamados de nomos. Era o primeiro nome ou denominação que eles receberam. Certo? Então, desse surgimento de várias populações, de várias comunidades, muitas comunidades se uniram, foram se juntando. E essas comunidades formaram dois reinos. O primeiro era as comunidades do reino do Baixo Egito. E o segundo foi as comunidades do Alto Egito. Os nonos cresceram rapidamente. Por volta de 3.300 anos antes de Cristo, a união de vários nonos deu origem a dois reinos. O Alto Egito, no sul, e o Baixo Egito, no norte. Conta a tradição que, 200 anos mais tarde, o rei Menés do sul unificou os dois reinos e formou a realeza faraônica. O rei Menés uniu os dois reinos. Aí, o Baixo Egito e o Alto Egito deixou de existir e virou somente Egito. Certo? Formando a realeza faraônica. Por isso, Menés é considerado o primeiro faraó do Egito. Então, aqui a gente tem uma escultura, né? Que pode descrever aqui como seria Menés, que viveu há mais de 3.000 anos atrás. Aqui nós temos as coroas, né? Qual era a coroa do Alto Egito? Coroa do Baixo Egito. Aí, quando houve a união do Alto e do Baixo Egito, uniram as coroas. No período de guerra, a coroa mudava. Era essa a coroa aqui. Ainda na formação do Egito, eu quero passar para vocês, dizer para vocês, que o poder no Antigo Egito era centralizado. Que apesar de Aixês do Nil favorecerem o cultivo na terra, as boas colheitas não dependiam apenas da natureza. Os egípcios logo aprenderam a lidar com suas variações com o ciclo do rio. Por isso, era necessário que estocar alimentos para o período da seca, construir diques para barrar a força da correnteza e um sistema de canais para distribuir melhor a água pelo vale e facilitar a deposição do limo, que é o fertilizante. Tudo isso requeria organização e trabalho coletivo. Muitos historiadores acreditam que a necessidade de organizar esses trabalhos associadas às crenças religiosas explica a centralização do poder nas mãos de um governante como o faraó. Então, quando houve a união dos dois Egitos, alto e baixo, foi definido uma realeza faraônica, um governante só. E esse governante é responsável por colocar a ordem dentro do reino egípcio. Porque eram muitas pessoas, eles precisavam produzir, precisavam estocar alimento, precisavam estruturar a lavoura e precisava alguém da liderança para dar ordens. Então, o poder era centralizado no faraó. Ele exercia o poder absoluto sobre o reino do Egito. O faraó também tinha os seus colaboradores, as pessoas que ajudavam ele. O faraó era o rei e o supremo sacerdote do Egito antigo. Ele era considerado um deus encarnado, escolhido por outros deuses para garantir a estabilidade do mundo. Ele estava ligado ao deus Horus, filho do deus Ísis e Osíris, e rei do mundo dos vivos. Então, o faraó era o rei do mundo dos vivos. Ele era um deus. Com sua autoridade divina, o faraó definia os objetivos do governo. Seu governo comandava o exército e controlava a administração de todo o Egito. Ainda, o texto vai dizer que, na prática, ele era auxiliado por pessoas encarregadas por celebrar os cultos e administrar e proteger as terras egípcias. Então, ali, desde 2.500 a.C., havia no Egito uma camada numerosa de funcionários que coordenavam as obras públicas, cobravam impostos e cuidavam dos templos e dos palácios. Então, o faraó emitia seus funcionários, seus funcionários públicos. Os funcionários mais importantes eram o vizir, os sacerdotes e os escribas. Esses eram os três funcionários mais importantes. Aqui nós vemos a representação do faraó, do deus vivo. E aqui nós temos o deus Horus e os deuses Ísis e os Íris, que estão ligados diretamente nessa atribuição do poder ao faraó. Então, como eu falei, os cargos mais importantes eram o vizir. Ele era o mais importante funcionário do Estado. Ele presidia o Tribunal de Justiça. Ele era como se fosse um juiz. Chefiava a polícia e assuntos externos e controlava a arrecadação de impostos de todo o império. Tinha também os sacerdotes, que administravam o quê? Os templos e realizavam serviços religiosos. Eles possuíam muitas terras e milhares de pessoas trabalhavam para os sacerdotes. Temos também os escribas, que se destacavam porque sabiam ler e escrever. Nem todos, ou a grande maioria dos egípcios, não sabiam ler e escrever. E eles registravam o quê? Os impostos arrecadados faziam o censo da população, dos animais e das colheitas. Então, é um dos três cargos mais importantes. Segundo aqui, os egípcios também se destacavam nas guerras. As guerras travadas contra invasores Ixos. Foi lá em 1600 a.C. fortaleceu o exército e seus chefes militares. Então, no esforço de expulsar esse invasor, o governo egípcio criou um exército profissional. Mas, enquanto oficiais provinham, geralmente, das camadas mais abastadas da população egípcia, os soldados eram recrutados entre os estrangeiros. Então, os oficiais vinham das camadas mais baixas da sociedade, que ganhavam menos, não tinha tanto prestígio. E grande parte dos seus soldados, eles vinham de fora, eram estrangeiros. Eles não vinham em grande parte do reino do Egito. Aqui, a gente vê a pirâmide social. E o que se destaca é o faraó como líder supremo. Seguido ali, os nobres sacerdotes e escribas. E aqui dentro está o vizir. Depois, os militares, comerciantes e artesãos. E, por último, os camponeses e escravos. Eles estavam na mais baixa classe social. Como que era viver no Egito nesse período? A maior parte da população no Egito era constituída de camponeses. Então, grande parte da população egípcia eram camponeses. Eles cultivavam as terras dos faraós, dos sacerdotes e dos altos funcionários do Estado. Ou seja, eles não eram donos da terra, mas eles cultivavam na terra de outras pessoas. As cheias do rio Niu organizavam a vida cotidiana. De julho a setembro, o nível do rio subia e inundava as margens. Nesse período, os camponeses eram recrutados pelo faraó para trabalhar na construção de templos, canais de irrigação e outras obras públicas. Já a partir de outubro, as águas baixavam e os camponeses começavam a semear a terra. E os camponeses começavam a semear a terra. O solo era um umedecido e fertilizado pelo humus, que era um material orgânico, vindo daquela cheia e começavam a semeadura, a plantar. Os camponeses viviam com poucos recursos. Eles eram muito pobres, mesmo trabalhando bastante, pois apenas uma pequena parte da colheita ficavam com eles. A maior parte dos rendimentos era destinada aos donos da terra e ao faraó com pagamento pelo uso da terra e dos impostos cobrados pelo Estado. Então, a gente vê os egípcios aqui, representações dos egípcios cultivando. A gente vê aqui o rio Nilo, os canais que eles construíam para poder irrigar as plantações. Eles trabalhavam em comunidades. E dentro da cidade, cada cidade no reino do Egito tinha uma finalidade. A cidade tinha um ofício. Eu vou explicar para vocês. À medida que os domínios egípcios expandiam e a economia se desenvolveu, novas profissões apareceram. Tinha algumas profissões no Egito muito diferentes das que nós conhecemos. Por exemplo, os passarinheiros. Era uma pessoa encarregar de caçar aves no céu. Talvez para criar ou para se alimentar. Tinha um carregador de sandálias, que era o trabalhador que transportava as sandálias do faraó e uma chaleira para lavar os pés do faraó. Tinha as cidades porto, que funcionavam como centros de comércios ou bases navais. Essas cidades também havia mercadores, construtores de barcos, ferreiros, militares, entre outros ofícios. Muitas dessas profissões ainda existem nos dias de hoje, embora as técnicas e materiais e o local de trabalho sejam um pouco mais diferentes. Então, tinham cidades portuárias. Tinha também, por exemplo, a cidade de Gizé, que se diferenciava de todas as outras em sua função. Havia cidades de pirâmides com Gizé, que abrigavam operários, que construíam tumbas reais e sacerdotes, tumbas para os reis e sacerdotes, e cuidavam do culto ao faraó morto. Então, Gizé era uma cidade que foi construída com a finalidade de ser a localização das tumbas reais e sacerdotais. Temos também cidades como Perrameses, que foi construída como uma cidade para ser residência da família real e também de pessoas nobres. E ali se localizava muito o quê? Abrigava joaleiros, sapateiros, oleiros, padeiros, entre outros artesãos, além de escribas e sacerdotes. Então, se alguma pessoa do Egito precisava de um joalheiro, ele ia para Perrameses, porque lá ele encontraria um joalheiro. Se uma pessoa precisava ir para uma região portuária, eles iam para cidades que tinham essa finalidade, ser cidades portuárias. Certo? E a religião do Egito? O Egito, eles não tinham... Os egípcios, eles não tinham um deus só. Eles criam, eles acreditavam, eles adoravam vários deuses. Eles eram politeístas. No Egito dos faraós, a religião estava presente em todos os momentos da vida. Cada cidade, cada vila e cada lar cultuavam de vidas específicas. Mas havia também os deuses e deusas cultuados por todo o Egito. Então, uma família cultuava um deus específico, mas a sociedade onde ele vivia, o reino onde ele vivia, cultuava um deus. Tinha um deus que tinha um deus que era cultuado em todo o Egito, mesmo cada família tendo o seu próprio deus. De tempos em tempos, o deus relacionado à dinastia do faraó poderia chegar a ser uma dividade reverenciada em todo o território. Pois, afinal de contas, o faraó também era um deus escolhido dos deuses. Lembrando que o faraó também era um deus. Ele era adorado em todo o reino. Então, aqui a gente vê, eu coloquei uma relação aqui de deuses. Cada deus em sua finalidade, vocês podem pausar o vídeo e ler a finalidade de cada deus. As características. E o mundo dos mortos. Só para a gente finalizar. A crença na vida após a morte era um ponto central da religião do Egito Antigo. Na visão do mundo, dos egípcios, havia o quê? Havia uma relação de continuidade entre a vida terrena e o que eles chamavam de mundo inferior. Então, para os egípcios, a morte era a continuidade da vida. Certo? Então, principalmente para os faraós, eles... Quando o faraó morria, ele era embalsamado. Ele era mumificado com o intuito de preservar o seu corpo. No momento da morte física, segundo o texto, o coração parava e essas caminhadas... Perdão. O coração parava e essas caminhadas eram interrompidas. Então, enquanto o faraó estava aqui na terra vivo, ele estava encaminhada. Ele estava percorrendo uma fase da sua vida. Aqui na terra. Então, quando ele morria, ele retornava para o mundo da morte e dava continuidade à sua vida. Ele iniciava o caminho dele em outro plano. Certo? O que a gente vê, por exemplo, é uma múmia de um faraó. Aqui uma representação de como era o processo de mumificação. Os egípcios também desenvolveram uma própria escrita. Eles iniciaram com a escrita chamada hierógrifo. A primeira forma de escrita do Egito foi o hierógrifo, que surgiu por volta de 3300 a.C. No início, a escrita era pictográfica. Isto é, representava objetos por meio de desenhos. No caso, o hierógrifo. E com o tempo, essa escrita passou por transformações, por aprimoramento. E deixou de ser pictográfica para ideográfica. E recebeu um nome de escrita hierática. Que era uma escrita hierógrifica mais simplificada. Não utilizava tantos sinais. A gente pode ver aqui que o hierógrafo utilizava muitos sinais. E cada animal tinha um significado que formava a escrita. O animal, o objeto, parte do corpo. Depois, essa escrita evoluiu. Ela se aprimorou. Ela perdeu essa característica de ter mais desenhos. Ela se tornou hierárquica. Perdão, ideográfica. A verdade. E recebeu o nome de escrita hierática. Hierática. Que nome difícil, né? Hierática. Então, os egípcios tinham sua própria escrita. Gente, finalizo por aqui. Fiz um resumão aqui para vocês. Em caso de dúvidas, estou à disposição. Pode entrar em contato comigo. Beleza? Até a próxima.